Você Como é bom ter você Do jeito que imaginei Você tem na pele o perfume E o beijo mais doce Que embreaga meu corpo e minha sanha Faz de mim o que bem quer Cavalgando em minha cama Com paixão Te entreguei Meu corpo de mulher Pedi O teu beijo demorado Senti Teu calor Corpo suado Deslizando em minhas mãos Coisa mais linda de ver Te amei Tão menina e assustada Bebi Do teu mel apaixonada Te entreguei o meu cansaço E amanheci nos teus braços Você tem na pele o perfume E o beijo mais doce E o beijo mais doce Que embreaga meu corpo e minha sanha Faz de mim o que bem quer Cavalgando em minhas mãos Cavalgando em minha cama Deslizando em minhas mãos Coisa mais linda de ver Te amei O teu beijo O teu beijo demorado O teu beijo demorado Senti Teu calor Corpo suado Deslizando em minhas mãos Coisa mais linda de ver O teu beijo demorado Já me... O teu beijo demorado Coisa mais linda de ver